Bom dia galera, por dentro da oficina, é, vamos dar uma olhadinha aqui, o que é que tem hoje? Como eu disse no vídeo passado, já chegaram as peças aí do BMW, maravilha, mas aqui é o detalhe do cárter, olha só Um dos motivos que pode fazer esse cárter vazar, é justamente quando é executado um tipo de solda A solda, ela aquece a peça em alumínio e pode deformar a face E aqui olhando, o acabamento foi bem mal feito, vamos torcer para que a junta retire essa imperfeição na hora da montagem Retire não, que ela compense essa imperfeição Com o cárter removido, fica mais fácil ter uma noção de como o carro está com um quesito borra, sujeira Dá uma olhada na trompa de aspiração, vê se não tem entupimento, vê se não tem sujeira E aparentemente, até que está aceitável o nível de oxidação do lubrificante O Gideoni também está aproveitando aqui, trocando as buchas da barra estabilizadora Que o dono do carro também mandou Aqui estamos com o Maré 2.4 Que em algumas ocasiões dá uma explosão no coletor A dificuldade de partida A gente foi verificar e ele está afogando O combustível está gotejando lentamente dentro da câmara de combustão Com o carro desligado Depois de algumas horas parado A câmara de combustão fica encharcada Na hora da partida a vela também encharca Fica toda molhada, não permitindo o funcionamento do motor Então, vamos colocar todos os eletroinjetores aí na máquina De testes e verificar se estão tendo estanqueidade ou não Vamos lá turma Esses motores aqui da linha GM F2 Aqui no caso é o F2, o bloco maior Também o F1 Que utilizam esse tipo de vela aqui Cadê a vela? Está aqui Essa vela que tem o sextavado maior Eu também trouxe algumas velas Iridium de lá Mas são poucas Mas uma vela ideal Para esse tipo de motor Certinha, para eles são poucas unidades Mas que algumas pessoas já estão optando aí pelo uso da vela Iridium Por quê? A DG melhora o funcionamento do motor? Pessoal, se caso fosse ocorrer uma falha Com a vela convencional Usando a vela Iridium Essa chance de acontecer o O efeito extintor na câmara de combustão diminui Porque a vela favorece a queima E outra coisa Colocou a vela, ela vai durar 4, 5 vezes mais Que a vela convencional Uma dica interessante para os colegas mecânicos É pedir o distribuidor NGK O distribuidor Bosch Essas borrachinhas de aplicação de velas Evita que você coloque vela De forma errada Enjambrada Como é a linguagem das oficinas mecânicas Você vai com a ponta dos dedos Olha só Sem o risco de usar a ferramenta E começar a colocar a peça de forma errada Então você aplica um torque leve Manualmente Depois você vem com a ferramenta E fecha com o torque Pessoal, aplicação do torquímetro da Craftsman Olha só Esse tem catraca Então permite que o torquímetro possa ser usado Em movimento de aperto também Aqui você seleciona o torque Aqui no caso 27 N, né 2 kg e 700 gramas E ele estala na hora Não é alerta sonora e nem vibração Ele apenas dá o estalo Indicando aí o aperto correto das velas Bom pessoal, agora é a hora da montagem Da junta da tampa de válvulas Né E a junta nova Aqui o detalhe da tampa Do BMW Que estava toda descascando Soltando tinta Compramos um spray Esse aplicador de tinta aqui É muito bacana É vendido lá nos Estados Unidos É bem baratinho E permite tornar um spray convencional Faz ele virar tipo uma pistola De aplicação Bem tranquilo de usar Fácil Ergonômico, né Olha só que legal Ó Você trabalha Tranquilo Como se fosse Uma pistola profissional de pintura Hoje também recebemos aí também Um doblô 1.4 Uma revisão Básica Golf 2.0 Com um motor Praticamente o mesmo motor AP Né Poucas alterações Esse motor recebeu alterações apenas No tensor da correia Que passou a ser automático Não mais aquela posição fixa Inclusive tem excelente estado E é muito simples, né Trabalhar com esse motor Ele possui marcações Olha só aqui, ó Esse OT aqui Bate com essa marca da polia E também a parte de baixo Tem a marca Geralmente você tem Uma vista Através de uma marca OT Através de uma janelinha Que vai aqui Uma revisão no Golf 2.0